E aí, voltamos para mais um pedaço da nossa lei sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? Nós já vimos toda a parte geral, toda a contextualização, nós já falamos dos princípios, nós já fizemos duas questões, não é isso? Agora, a gente tem uma missão mais ágil um pouco, eu vou tentar agilizar as coisas nesse pedaço da aula, porque a gente tem muita coisa para falar nele, tá certo? A primeira coisa é sobre capacidade, aliás, aqui eu já me perdi, eu trouxe tanta folha aqui, minha gente, ainda bem que vocês não estão me vendo, vocês estão vendo isso aí, mas a primeira coisa que a gente vai falar é de capacidade, está aí para você já. Eu aqui não achei ela aqui ainda, porque na minha anotação, mas você está lendo aí. A pessoa com deficiência é plenamente capaz, tá certo? Isso está no artigo 6º, que também está aí para você. O artigo 6º diz isso aí, ó. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, tá certo? A pessoa portadora de deficiência física, mental, qualquer tipo de deficiência, será capaz, tá certo? Para todas as atividades da vida civil. Casar-se e constituir união estável. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Você sabe que havia uma discussão anterior sobre as pessoas portadoras de síndrome de Down, e eles venceram essa luta, não é? Para poder casar. Então a pessoa... Você imagina que sociedade que a gente vive que impede alguém de casar, que impede alguém de namorar. Gente, namorar não é uma coisa maravilhosa? Eu sei que você está prestando concurso, você não pode namorar agora. Agora você tem que ficar pensando em estudar. Se você namora, você tem que, enfim, usar algum tempo aí. Mas é importante também, viu, gente? Dá uma namoradinha no meio dos estudos aí. Se mata de estudar, mas dá uma namoradinha no meio para relaxar. Mas é uma sociedade muito louca essa que impede alguém de fazer uma dessas coisas que estão escritas aqui. Exercer, por exemplo, o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então não só vai poder se reproduzir, como vai ter acesso às informações sobre isso, tá certo? Conservar sua fertilidade, porque existe também essa ideia de não reproduzir a pessoa que é portador de deficiência física, não é isso? É uma ideia execrável, né? Isso aconteceu na Alemanha nazista, não é? Mas existe gente que pensa assim hoje em dia. Sendo vedada a esterilização compulsória, ninguém pode ser obrigado a ser esterilizado. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E exercer o direito à guarda, tutela, curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Olha só, a pessoa portadora de deficiência física é plenamente capaz. E a lei diz, precisamos garantir essa capacidade a essa pessoa, tá certo? Para que ela possa fazer todas as coisas que qualquer pessoa que não porta deficiência física faça. Esse artigo 6º que a gente acabou de ler, causou uma revogação parcial aí dos artigos 3º e 4º lá do Código Civil. Então vale a pena você observar isso aí. Leia ele de novo, dá uma olhadinha lá no 3º e no 4º e junta as coisas aí. O que eu quero dizer para você é que a pessoa portadora de deficiência física, elas podem... o portador de deficiência física, ele é capaz, mas ele pode ser incapaz, relativo ou absolutamente, segundo as regras do Código Civil, tá? A pessoa portadora de deficiência física, ela submete, como qualquer outra, às regras do Código Civil. Mas a princípio, não é por portar deficiência que elas são incapazes. Tá, Cadu, então existe o portador de deficiência física incapaz? Sim. Como eu falei, absolutamente maior de idade, não, né? Mas se ele for menor, sim. Mas se ele for maior de idade, ele pode ser relativamente incapaz, tá certo? Mas as regras são aquelas para qualquer outra pessoa, tá certo? Você vai ter que enquadrar isso lá no Código Civil, nas regras do Código Civil. Não é porque porta deficiência que há incapacidade, ok? Isso pode ser questão para você também. Não é porque há, porque a pessoa porta deficiência, que há, com H, incapacidade. Tá bom? Bom, como eu falei, a gente vai dar uma agilizada. E aí eu trouxe já logo uma lista aqui para você de todos eles. E daqui a pouco eu falo de um a um, ok? De um a um, não vou falar de todos, porque a gente vai agilizar e vou escolher alguns para falar. Mas nós temos aqui 11 direitos básicos. Então, não são princípios. O que que é, vamos ver aqui, o que que é direito básico? Direito básico não é princípio. O princípio é aquela coisa que ilumina a lei toda, tá? Direito básico é aquele mínimo que tem que ser garantido a pessoa como direito, tá? Mas é um direito agora, não é um princípio. Todo direito básico deve respeitar os princípios que a gente já falou aqui, ok? E eu trouxe 11 aqui para você. Dá uma olhada aí, ó. Direito à vida, direito ao corpo, a habilitação e reabilitação, direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à previdência social, cultura, esporte, turismo e lazer, ao transporte e à mobilidade. Eu escolhi alguns para falar com você, tá bom? A gente vai falar só de alguns, os que mais têm caído ou os que mais me chamaram atenção durante a leitura. A gente vai começar no artigo 10, que fala aí do direito à vida digna. Não é só o direito à vida, nem só o direito à dignidade, é o direito à vida digna. Vai lendo o artigo 10 aí e eu vou dizer para você alguma coisa. Vai lendo o artigo 10 aí. Esse direito é de todos, claro que é de quem não é portador de deficiência também, mas aqui a lei quer reforçar a ação do poder público nesse sentido, tá certo? Então, todo mundo tem direito à vida digna, mas a lei está reforçando a ação do poder público para garantir isso aos portadores de deficiência física. A dignidade de alguém está sendo violada quando? Quando é que eu sei que a dignidade de alguém está sendo violada? Quando essa pessoa passa de sujeito de direito para objeto de direito. Se a pessoa era sujeito de direito, ela exerceria um direito, mas ela passa a ser objeto de direito, a dignidade dela está sendo violada, tá certo? E aí eu preciso interferir judicialmente, provavelmente. Administrativamente, algumas vezes também vai resolver, tá certo? O segundo já está aí, no mesmo slide, está nos artigos 11, 12 e 13. É o direito ao corpo. Eu não sei, deixa eu ver se eu trouxe, deixa eu só olhar o próximo slide. Ah, não, não chegou, não. O que é isso aqui? Ah, eu trouxe eles aí. Sim, tá bom. Eu trouxe eles aí. Vamos falar aqui, ó. Vale lembrar o artigo 15 do Código Civil. Quero que você leia aí, tá? Como eu falei, a gente vai dar uma agilizada aqui. Mas, basicamente, eu tenho uma regra aqui, tá? Nesse direito ao corpo aqui, que estão nesses artigos que você está vendo agora aí. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Vai lendo aí o resto do artigo. O artigo 15 também fala disso, tá? Ainda que a ausência leve a óbito, eu não posso forçar, eu não posso obrigar ninguém, nem um portador de deficiência física, a uma intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a ser internado forçadamente, tá certo? E aí a gente tem o caso de alcoolismo, a gente tem o caso de dependência químico, a gente tem várias possibilidades onde a família quer fazer a internação forçada, tá certo? Ainda que leve a óbito, por regra, por regra, diz a lei, ninguém pode ser forçado a isso, tá bom? A não ser que esteja numa outra situação, tá? Mas, a princípio, não, tá? O artigo 12 fala do consentimento. Como é que tem que ser o consentimento? O consentimento tem que ser prévio, livre e esclarecido. A pessoa tem deficiência e não importa que tipo de deficiência ela tenha, ela só vai poder ser internada se o consentimento atender a esses três requisitos. Ele é prévio, livre e esclarecido. A regra do artigo 11 fala de reclusão, né? De internação, reclusão, de confinar a pessoa num lugar. O parágrafo único que eu pulei, fala o seguinte, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido. Então, isso é uma exceção e a gente precisa falar, tá? Não esquece dele aí. Tô pulando porque eu quis falar mais rapidinho do 12 aqui. Então, se tiver em curatela, eu vou suprir. Eu posso suprir pelo curador, obviamente. Esse é um consentimento que pode ser suprido. Há uma ação pra isso, né? Ação de suprimento judicial de vontade. E aí é um deficiente que é incapaz, por exemplo. O artigo 12, então, como eu tava falando, ele traz o consentimento prévio, livre e esclarecido. Se somar ele ao artigo 15 do Código Civil, a gente tem o dever de informação do médico também. É importante falar disso aqui, porque o médico tem o dever de informar tudo, 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 tudo ao paciente. Todos os detalhes. E o consentimento só pode vir após esse esclarecimento, após essa informação clara e adequada e precisa sobre o que ele vai ser submetido. Ele vai ser submetido a quê? Então, recebido dos médicos, dos enfermeiros, do hospital, todas as informações sobre aquele procedimento. Agora tem condições de consentir. Então, antes até mesmo de falar de consentimento, a gente tem que falar desse direito, desse dever, aliás, dever de informação e o direito de ser informado do outro lado, tá certo? A gente já falou que nem todo deficiente é incapaz, né? Mas quando ele estiver sob curatela, mesmo assim, deve-se buscar o seu consentimento. Isso tá no parágrafo primeiro e segundo do artigo 12 aí. A gente tem que buscar o consentimento dele, mesmo que ele esteja sob curatela, tá bom? E ainda aí, nesse trecho, a gente vai ler que pesquisas científicas com deficientes em situação de tutela ou curatela somente podem ser realizadas em caráter excepcional. O que é caráter excepcional? Caráter excepcional é se não tiver outra opção. Não tem outro jeito. A pesquisa só vai acontecer se eu usar esse cara que tá sob tutela ou curatela. Então tá bom. Mas é preciso respeitar a dignidade e o corpo. A gente tá falando aqui direito ao corpo, não é isso? E a gente tem o princípio da... O direito à dignidade, a vida digna também. Então a gente junta os dois direitos e a gente tem que respeitar os dois. A exceção a tudo isso que eu tô falando tá no artigo 13, que tá aqui embaixo, olha só. Vai lendo o artigo 13 aí, tô marcando ele pra você. Que é a exceção. Quer dizer, isso no caso de risco de morte, risco de morte, tá aqui ó. E de emergência em saúde. Aí sim, risco de morte, de emergência em saúde. Aí sim eu posso suprir o consentimento prévio, livre e esclarecido, ok? Bom, vamos seguir. Vamos seguir que eu tenho um monte de direito pra falar aqui com vocês. Eu tô dando uma corridinha de nada, mas eu espero que você esteja entendendo. Tá tudo muito claro na lei. Essa lei tem uma vantagem de ser clara. A gente consegue ler e entender, não é isso? Pelo menos eu achei, mas você sabe que você pode tirar dúvida, tá bom? Próximo direito que a gente vai falar é direito à saúde. Tá nos artigos aí, 18 a 26. Vai lendo ele aí, tá o 18 aí pra você ler. A participação do deficiente na conformação das políticas públicas, tá dizendo aí ó. Ela é uma garantia de acesso universal e igualitário aí com atendimento pelo SUS. Me chama muito a atenção isso aqui ó. Participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Isso aqui é uma outra coisa, aqui é plano de saúde. Isso aqui tá junto com isso aqui. Então vamos separar aqui pra você não ver junto. Veja separado. Ó, esse parágrafo primeiro que tá aí me chama muito a atenção. Pode voltar pra mim. Garante o que? Garante representatividade da pessoa portadora de deficiência física. Aliás, o projeto de lei desse estatuto que a gente tá estudando é de uma deputada cadeirante. Isso é bem bacana. Garante também esse parágrafo primeiro a efetiva participação da pessoa portadora de deficiência física na elaboração e nos debates sobre as escolhas e prioridades daquilo que é bom pra ela, daquilo que dá a ela acesso, né, à cidadania. Referente à saúde, porque a gente tá falando aqui dentro do direito à saúde, tá certo? Referente à saúde. Então, me faz crer que na elaboração de leis eu preciso, no mínimo, consultar as pessoas portadoras de deficiência física quando eu estiver falando de saúde, tá? Isso é algo que me chamou a atenção, pode ter chamado a atenção também do examinador e cair pra você. Esse parágrafo primeiro aqui tá bem claro, né? A pessoa portadora de deficiência deve participar, isso garante representatividade e participação efetiva dela na elaboração de políticas públicas acerca da saúde, no que dê acesso a ela, aos locais onde ela não tinha acesso antes, tá? Aí eu destaquei uma coisa sobre plano de saúde. Dá uma olhada aí nesse artigo 20. Gente, ele é muito claro também aí. Mas as operadoras de plano de saúde, elas estão obrigadas a garantir todos os serviços, os produtos que ele oferece aos demais. Então, eu não posso oferecer um produto pra quem porta deficiência e um produto diferente pra quem não porta deficiência. Eu não posso nem cobrar mais caro de quem é portador de deficiência. Entende o que eu tô falando? Porque isso é discriminação. Isso gera a carreta discriminação. Então, a ANS, então eu tô falando da Agência Nacional de Saúde, a ANS, ó, ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela que regulamenta os planos de saúde aí. A ANS, ela permite que você tenha diferenciação de preço por idade, tá? Mas não pelo fato da pessoa ser portadora de deficiência física. Tá claro até aqui? E aí? Então, vamos falar do próximo que tá aí, que é o direito à educação. O direito à educação tá aí nos artigos 27 a 30. Eu destaquei aqui pra você o 27, que você pode ir lendo. Mas o que eu quero dizer pra você é que a pessoa com deficiência tem livre acesso ao sistema público e privado de saúde. Ao SUS e aos planos de saúde. Não é possível se negar realizar... Desculpa, saúde? Não, tô falando de educação. Ó, Cadu, já mudou, tô falando de educação. Livre acesso ao sistema público e privado de educação. Eu não posso negar matrícula, eu não posso negar ensino, eu não posso negar nenhum... Nenhum dos momentos do processo de ensino e aprendizagem pode ser negado à pessoa portadora de deficiência física. E aí você fala assim, poxa vida, mas e aí? As pessoas às vezes não sabem lidar com as deficiências, né? Não conseguem lidar com o portador de deficiência física. Eles vão ter que se especializar. A escola particular e a escola pública, a universidade particular e a universidade pública vão ter que se especializar. Vão buscar a especialização necessária pra atender as diversas possibilidades de deficiência que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de muito, de uma gama muito grande de coisas. Mas eu não posso recusar matrícula, eu não posso recusar rematrícula, eu não posso recusar ensinar a pessoa. Porque às vezes a pessoa matricula e deixa ela alijada de todo o processo educacional. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso garantir que aquela pessoa também vai participar do processo educacional, tá certo? Existem algumas obrigações impostas ao poder público que você vai ver aí no artigo 28 e depois no parágrafo primeiro dele. E o parágrafo primeiro é o privado, tá certo? Que veda inclusive a cobrança diferenciada de mensalidade escolar, tá bom? Bom, eu garanto então a pessoa pública, a pessoa portadora de deficiência física, acesso à saúde, acesso à educação, tá certo? E garanto a ela uma vida digna. Eu escolhi também aqui falar pra você, aqui, eu já separei pra você aqui o parágrafo primeiro. Depois você dá uma olhada nele aí, tá? Mas é o que eu já falei pra você, tá? Eu garanto também o direito ao trabalho, é outro direito básico, o direito ao trabalho. Tá aí no artigo 34 e 35 e eu trouxe aí o 34 e os parágrafos dele aí pra você. Valendo 34, mas eu quero que você perceba que eu tenho algumas premissas aqui, né? É vedada a restrição da pessoa. Eu tenho quatro premissas. Então, primeiro, é vedada a restrição de trabalho pra pessoa portadora de deficiência física. Segundo, é preciso dar igualdade de condições e a formação profissional é capacitação. Essa pessoa tem que receber formação profissional e ser capacitada pra qualquer tipo de trabalho que ela esteja apta a realizar, tá certo? Terceiro, contratação de profissional em condições igualitárias. Ele não vai ganhar menos e ele vai exercer o mesmo tipo de trabalho, porque às vezes tem esse assédio que é moral, é de outra forma, né? Você contrata, ganha igual, mas não faz as mesmas coisas e é considerado inferior ali dentro. Não, a lei garante igualdade de condições. E o quarto, políticas públicas que garantam o livre acesso e a permanência, ok? Então, no trabalho também eu vou garantir o acesso às pessoas portadoras de deficiência física. E aí a gente tem o direito a transporte. É isso aí, é isso aí mesmo. Tá bom, vou até aí. Vou até aí? Vou até aí. Qual o objetivo disso aqui? Vai lendo aqui o artigo 46 que eu separei pra você. O objetivo é eliminar obstáculos e barreiras pra que gozem igualdade de condições no direito ao transporte. Por exemplo, você tá lendo aí, né? Você vai ler e ele é autoexplicativo. Mas, por exemplo, vagas em estacionamento. 2% das vagas de estacionamento, 2% da lei. Tem que ser para portadores de deficiência física. E no mínimo uma. Então, se eu tenho 100 vagas, duas tem que ser de portador de deficiência. Se eu tenho 30 vagas, uma, porque é o mínimo, tá certo? Já que é 2%. Se eu tenho duas vagas, uma também vai ser do portador de deficiência física. Tá certo? Então, ó, nós trouxemos aqui uma coletânea de direitos básicos que eu escolhi pra você. Eu ainda preciso falar mais algumas coisinhas pra você e quero resolver com você uma última questão no último módulo desta aula aqui que eu tentei dissecar pra você ao máximo esse estatuto da pessoa portadora de deficiência física. Espero que a gente esteja se entendendo e que você esteja estudando bastante aí também, tá? Até já!